Marquinhos Santos é o novo comandante do Verdão do Oeste. O clube anunciou o acerto na tarde desta segunda-feira e Marquinhos assume os trabalhos hoje. O novo técnico chega com o auxiliar Edson Borges e com o contrato até 31 de dezembro deste ano. Aos 40 anos, Marquinhos já passou por Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento e Juventude. Onde estava agora e conquistou o acesso da Série C, a Série B do Campeonato Brasileiro 2020. Marquinhos também tem no currículo as seleções de base, onde foi campeão do Sul-Americano Sub-15 em 2011. Jovem, mas com conquistas na bagagem e a missão do novo técnico será salvar a chape do inédito rebaixamento. Hoje, o Verdão é o vice-lanterna na Série A. Tem 14 pontos somados em 19 rodadas. O time do Oeste fechou o turno com 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Balançou as redes apenas 17 vezes e tem a pior defesa do Brasileirão, hoje empatado com o Goiás. São 32 gols sofridos e um aproveitamento de 24,6%. E para escapar do rebaixamento, a Chapecoense já começou a fazer as contas. Faltam 19 partidas e o time precisa de 31 pontos. Se a base for o número mágico, 45. Ou seja, pelo menos 11 vitórias. Marquinhos Santos estreia no próximo domingo, às 11 horas da manhã, contra o Internacional no Beira-Rio. É turno novo, técnico novo e o torcedor espera uma nova Chapecoense. Marquinhos Santos estreia no próximo domingo. Marquinhos Santos estreia no próximo domingo. Obrigado.